Chegar ao curso tem sido um teste de resistência para a LANE, que só usa transporte público. Hoje para mim chegar até aqui, eu tive que ficar perto da janela, porque geralmente na van não tem muita janela, tem muito poucas, entendeu? Aí quando enche fica todo mundo imprensado, às vezes as pessoas tapam a janela, fica na frente da janela e quem não está perto fica bastante quente. A lotação no transporte, que já é rotineira em certos horários, com o início da manhã e fim de tarde, durante a onda de calor, está sendo mais difícil suportar. Horrível, muito quente. Tem alguns que tem até ar-condicionado, mas tem outros que não. E sem contar que, ó, de manhã é mais quente. Carrego água aqui dentro da minha mochila, água gelada direto. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou 2.707 municípios em alerta máximo, por conta da onda de calor. A população do estado do Rio é uma das mais afetadas do país. Horrível, quente. Muito calor, muito sol quente. Pega das sete às três. É notável que uma parcela expressiva do transporte público na cidade não é climatizada. Em um período com sensação térmica acima dos 40 graus e a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Contar apenas com a ventilação natural nos coletivos é um grande incômodo. E sem a hidratação adequada, um risco à saúde. Tive crise de tontura por conta da quentura, do calor excessivo. Inclusive estou até tomando medicação por conta disso. Então o negócio está bem crítico, gente. Vamos se cuidar. Neste consultório de medicina do trabalho, está sendo frequente a chegada de pacientes com intensa desidratação. Em um calor desse que está fazendo atual, o idoso, a criança tem que ser hidratado imediatamente e muito. E a criança, porque ela não tem como, ela sempre está com sede. Tem que fazer uma garrafinha para ele, a mãe tem que fazer uma garrafinha. A sua escola tem que orientar que as crianças devem beber água, no mínimo, dois litros de água por dia. Isso é o mínimo. O poder público deveria colocar bebedouros nos pontos de ônibus. Também fica o exemplo da dona Dionísia, que antes de entrar no ônibus, procurou se refrescar com um suco de laranja. Nessas horas só um suquinho, né? Só. Isso aqui melhora no caderninho. A senhora não descuida da hidratação? Não, eu bebo bastante água no caderninho. Não, eu bebo bastante água no caderninho.